Dois, é, o Conrado tá falando, podemos não ter representantes na Copa do Brasil, né, já que o Novo Horizontino foi direto e a ponte vai depender, assim como o Guarani, do ranking. Falando em Guarani, Guarani acaba de anunciar uma nova contratação, perdeu alguns zagueiros, né, dispensou o Romércio, o Ayrton foi embora e o Carlão, de 35 anos, zagueiro do Mirassol, ele começou a carreira como volante no Corinthians, né, jogou muito tempo na Europa, na França, na Itália, no Chipre e tava agora na equipe do Mirassol, o Carlão fala sobre a expectativa de jogar no Guarani. Eu tô muito feliz de estar representando essa camisa hoje e otimista, otimista essa disputa da Série B, hoje a Série B é um, este ano é um nível mais elevado, com grandes clubes de tradições, mas bem otimista com o que o Guarani possa fazer nessa Série B. Ah, eu sou um cara, é, muito, muito pé no chão, né, eu não procuro bater na, naquela tecla, vou, eu sempre vou procurar dar, dar o meu melhor, se eu estiver ali no campo, é, porque eu tô ali pra, pra dar, me doar o máximo, tanto pessoalmente, como pra, pra ajudar todos dentro de campo. Tchau.